E aí família, hoje não será dita a frase aqui, né, que eu sempre falo ao abrir o vídeo. Se vocês acham que a última coisa ruim foi o derby, esperem aí até ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. Gente, só queria dizer que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo aí pra você que gosta de estar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. O OneFootball, gente, tá com uma cara nova, uma interface linda, moderna, bem chique, mas com a mesma credibilidade de sempre, trazendo aí todas as informações, tudo que você quer saber do mundo do futebol. As notícias sobre o Palmeiras não são muito boas, mas mesmo assim o torcedor quer continuar acompanhando, então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS. Esse é um parceiro antigo do canal e a Cássia dá uma palestrina que recomenda pra vocês, belezinha? Ah, só um recado, gente, hoje às 20 horas tem live no debate ao Viverde, tá bom? Então peço que você se inscreva, vai ser o segundo link aqui da descrição, eu vou estar participando junto com os meninos, a gente vai falar muito ainda do clássico, muita informação, muita coisa aí, então peço que vocês acompanhem também, belezinha? E aí eu retorno aqui pra trazer, pra gente bater um papo, trazer algumas informações, que talvez algumas pessoas não saibam aí que as coisas ruins no Palmeiras continuam acontecendo, e também pra complementar o pós-jogo de ontem, que eu estava muito nervosa, teve alguns pontos aí, algumas pessoas que acabaram distorcendo algumas coisas, mas vamos começar pela informação, acredito que muita gente já até sabe, mas ontem eu esqueci de mencionar pra vocês, que é sobre o Luan Silva, né? Eu até falei pra vocês semana passada que seria um reforço pro Palmeiras, que ele estava recuperado, mas o garoto acabou de sentir novamente, e vai estar fora aí, não sei até quando. O Luan Silva, ele teve duas lesões no joelho em 2019, aí ele veio aqui, fez a estreia no Palmeiras, sentiu o músculo, agora é da outra perna, da outra coxa, parece. Então assim, é um jogador, um ótimo jogador, que faria talvez a diferença ali no Palmeiras, mas é um jogador de vidro, um bonequinho de vidro, que a gente não pode estar contando, né? Eu não sei se realmente o problema é o jogador, se o Palmeiras não analisa isso antes de contratar, ou se o departamento médico do Palmeiras deixa a desejar, né? Muita coisa aí pra se pensar. Inclusive o Verão também tá aí lesionado, sentiu a virilha, sei lá quando volta, né? Então não sei, gente, o que acontece com o preparo físico do SPA do Palmeiras, né? SPA, porque aqui o Palmeiras é um SPA. O jogador se trata, vai embora, o jogador se sente em casa, né? Faz o que quer. Aqui somos a casa da mãe Joana, Sociedade Esportiva Palmeiras, é isso aí. E também sobre o Gomes, né? O Palmeiras tem até terça-feira que vem para acertar com o jogador, para o jogador poder participar aí dos mata-mata, né? Caso o Palmeiras se classifique ou já tá classificado. Gente, eu fiquei tão nervosa ontem que eu nem sei se o Palmeiras já tá classificado, se precisa, se depende de algum resultado ainda ou não. De tão brava que eu fiquei. Eu sei que no final de semana tem jogo. Por mais que a gente tá com raiva, lógico que eu não vou deixar de torcer nunca para o Palmeiras. Mas eu falo pra vocês, o jogo pra ter ganho era o jogo de ontem. Nunca, nunca eu vou aceitar perder por Corinthians. Pode ser um campeonato de botão. Eu nunca vou aceitar. Se um dia isso acontecer, vocês podem ter certeza que a Cássia parou de acompanhar o futebol. Pra mim, o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Ganhar, ganhar, pra mim é obrigação e sempre vai ser. Ainda mais quando o Palmeiras tiver condições melhores de ganhar do Corinthians, com tudo favorável a ele, aí que eu não vou aceitar mesmo uma derrota. E se por acaso, né, acontecem as derrotas, que seja lutando. Inclusive, eu queria cumprimentar aí o que eu falei pra vocês. Ah, antes deixa eu voltar no Gomes. Já até perdi o que eu tava falando, né, que o Palmeiras tinha que regularizar aí com o Gomes até terça-feira que vem. E aí, Maurício, e aí, presidente do Palmeiras? Você vai acertar com o Gomes? Vai vender o jogador? O que você tá pretendendo fazer? Vai continuar fingindo que nada tá acontecendo? Não vai vir a público? Não vai se explicar? E aí, vai deixar o torcedor com cara de palhaço? Inclusive, o que eu queria cumprimentar pra vocês sobre o pós-jogo de ontem, né? Porque muita gente não entendeu alguns pontos. Primeiro que foi uma errada, eu até corrigi lá depois nos comentários, gente. Eu falei que foi 11 jogos, mas foram 12. Inclusive no jogo... No jogo não. Inclusive no vídeo de domingo eu já tinha dito que eram 11 jogos e eu esqueci de contar o de ontem, né? Então foi 12 jogos, 8 derrotas. Palmeiras, 8 derrotas. Ê, geração galiote, hein? A gente não ganha uma do Corinthians. Chega a ser vergonhoso. Cadê o nosso presidente pra virar público? Público, né? Fazer um esclarecimento. O Luxemburgo aí falando que o Palmeiras está no caminho certo. Lógico, perder pro Corinthians ninguém quer. Mas o Palmeiras tá no caminho certo. Nós evoluímos. Que evolução? Eu queria saber qual foi a evolução que o Palmeiras teve no jogo de ontem. Inclusive, eu assisti alguns... Alguns programas esportivos hoje, né? Não costumo assistir, não. Mas hoje eu falei, deixa eu ver o que esse pessoal tá falando aí. Vamos passar mais um pouquinho de raiva, né? E aí eu vi o pessoal falando, né? Os jornalistas dizendo que o Palmeiras amassou o Corinthians no segundo tempo. Bom, talvez eu tenha assistido um jogo diferente. Não sei. Talvez eu estava em Marte. Porque assim... Lógico, não podemos deixar de dizer que o Palmeiras teve as maiores chances, né? Porque a única chance que o Corinthians teve foi a que ele fez o gol ali de bola parada, né? Ninguém marcando o Gil e tal. E aí vocês vêm me dizer que o Palmeiras amassou o Corinthians no segundo tempo. Gente, fala aqui pra mim. Olha no meu olho. Qual foi a defesa mais difícil que o Cássio fez no segundo tempo? Aquela do Willian. Foi que ele tirou a bola em cima da linha. Inclusive, ontem, quando eu falei no meu pós-jogo, veio um monte de corintianos encher o saco dizendo que eu estava desmerecendo o Cássio. Que o Cássio pegou tudo. O que eu quis dizer é que eu estava falando do próprio jogador do Palmeiras que não sabe chutar uma bola pro gol. E bateu e chutou todas as bolas em cima do goleiro. Sim. Parece que quando o time do Palmeiras, os jogadores vão chutar pro gol, parece que o gol se torna uma caixinha de fósforo, né? Porque eles não conseguem, não conseguem mirar o ângulo, não conseguem tirar do goleiro. Eles chutaram todas as bolas, sim, em cima do goleiro. O Cássio pegou? Pegou. Tá, mas pra mim a defesa, a única defesa difícil que ele fez foi aquela do Willian. Então, eu vi um chute do Veiga que, pelo amor da senhor da misericórdia, né? Deu até vergonha de ver. Ficou me perguntando como que o jogador treina pra dar um chute daquele, meu filho tem um chute mais forte. Eu tenho um chute mais forte. E olha que eu sou mulher, hein? Nossa, ninguém percebeu que eu sou mulher, né? Enfim, voltando aqui pro vídeo, sem perder o raciocínio. Então, vocês entenderam errado. A crítica que eu fiz foi justamente aos jogadores do Palmeiras, que não sabem finalizar. Ah, o Palmeiras amassou, meu querido. O Palmeiras não foi cirúrgico, não teve gol. Não teve gol. Então, o Palmeiras não amassou merda nenhuma. O Palmeiras enrolou com a posse de bola. Porque quando o Corinthians pegava a bola, nem marcação o Palmeiras fez ali junto. O Palmeiras tava marcando a distância. Marcando a distância. E o Lucha já falou que não gosta de marcação a distância. Que ele gosta que o Palmeiras chegue junto. E não foi isso que aconteceu ontem. E só esclarecendo também, quando eu digo no meu vídeo, o Palmeiras levou um gol do Gil. Do Gil. Eu estava dizendo, por ser um zagueiro, né? O Palmeiras levou o gol de um zagueiro ali, sem ninguém marcando. Tal, é difícil você ter que interpretar algo que é tão óbvio, né? O torcedor do Corinthians que veio aqui encher a merda do meu saco. Mas pode rir, pode zoar. Infelizmente, vocês estão com a razão, né? Eu também já zoei muito. Também já tirei muito sarro de corintiano. Infelizmente, hoje o Palmeiras não me possibilita fazer isso. Porque tem um monte de jogador medíocre, medíocre, que não sabe o que é vestir essa camisa. Esse símbolo aqui, ó, que foi representado por tantos jogadores, né? Que passaram tantos ídolos pelo Palmeiras. Tanta história linda. Eles jogaram aí a vantagem que nós tínhamos sobre o Corinthians, gente. Ó. Jogador do Palmeiras. Elenco, vocês estão de parabéns. Ainda fui obrigada a ler torcedor do Palmeiras falando, mas nós estamos classificados. Pensa positivo. Ai, parece piada. E reclamando também que eu estava falando de reformulação. Até parece, né, que se você fosse presidente do Palmeiras, você não mandaria Veiga, Lucas Lima, Mike, Diogo Barbosa, Ramires, Bruno Henrique pode entrar também na lista. Quem mais? Gustavo Scarpa. Apesar de eu achar que o Gustavo Scarpa merecia um pouquinho aí mais, né, de oportunidades. Quem mais? Esqueci alguém? Se eu esqueci alguém, deixa aqui nos comentários. Marcos Rocha. Vai falar pra mim que vocês não mandariam esses jogadores embora. A gente deixaria os meninos da base, porque estão agora ali ganhando espaço, mostrando ainda. Tem o Rony também aí, que nós estávamos com todas as expectativas em cima dele, dizendo que seria aí ótimo, né, que o Palmeiras conseguiu esse efeito suspensivo porque ele jogasse e ele não fez nada no clássico. Pra mim, gente, sabe quando vai ser a surpresa? A surpresa vai acontecer pra mim quando o Palmeiras ganhar do Corinthians. E aí sim será uma surpresa. Bom, gente, só queria cumprimentar mesmo, né, pra que algumas pessoas aí que têm um cérebro do tamanho de uma azeitona corintiano que não entendeu, explicando algumas coisas aí. E é isso, gente. Deixa o comentário de vocês aí ainda. Sei que vocês estão com tanta raiva, igual eu estou. Daqui a pouco, 8 horas da noite, tem live no debate ao Viverde. Eu vou estar presente, tá? Então, bora lá acompanhar. Vai ser o segundo link aqui da descrição. Beleza? A gente vai falar muito ainda sobre o clássico, muita coisa. Então, não esqueçam de acompanhar. É isso. Até o próximo vídeo, gente. E avante, palé.